Graças a Deus E nem por isso eu vou deixar De lutar pelo que é bom Graças a Deus Eu tenho o dom de cantar Alguns tenho de inventar Bombas de mil megatons Alguns são críticos Outros políticos Espertalhões Alguns são gente fina Oh, oh, oh Graças a Deus Tereza de Calcuta Desmonduto, mãe, menininha Bob, Gueltof e grande Graças a Deus Eu tô aqui nesse mar Vendo você deslizar Tropa de mora e buguei Graças a Deus Eu vou ao caxinguele Jogar, ganhar e perder Dá perna com o PC Alguns são críticos Outros políticos Espertalhões Alguns são gente fina Oh, oh, oh Alguns são críticos Outros políticos Espertalhões Alguns são gente fina Oh, oh, oh Graças a Deus Não nasci em Cubatão Não vim de lá do sertão E nem pra lá do Ayatolá Graças a Deus Não me fornei militar E nem por isso Eu vou deixar De lutar pelo que é bom Graças a Deus Eu tenho o dom de cantar Alguns tenho de inventar Bombas de mil megatons Graças a Deus Tereza de Calcutá Desbombuto Mãe menininha Bob, Geltop e Gandhi Graças a Deus Eu tô aqui nesse mar Vendo você deslizar Tropa de mora e buguei Graças a Deus Eu vou ao caixinha Eu vou ao caixinha Jogar, ganhar e perder Tabela com o amigo Lugui Graças a Deus Graças a Deus Não está longe de vir Ser proibido Proibido Cotagem Eu vou ao caixinha Eu vou ao caixinha Eu vou ao caixinha Graças a Deus Não está longe de vir Ser proibido Ser proibido Proibido Cotagem Eu vou ao caixinha Eu vou ao caixinha Eu vou ao caixinha